E nós estamos de volta aqui no stand da UD para mostrar para você um pouco do showroom da Todos Dias. Que aliás, está com uma super promoção, aproveitando aí a UD. 20% de desconto que eles dividem em até 5 vezes sem juros. 5 pagamentos sem agréscimo até 13 de abril. Ligue e aproveite já. Vamos mostrar. Isso aqui é uma cobertura, Wagner? Exatamente. Essa cobertura aqui que ele vai mostrar, olha lá, ele está mostrando essa cobertura. O que ela tem de diferente? Toda a parte de alumínio dela é em pintura eletrostática. Acho que aí fica o perfil de alumínio aparente, da maior qualidade à cobertura fixa. E não tem problema de estragar no sol ou nada, né? Muito pelo contrário, porque alumínio e nós trabalhamos com o melhor tecido do mercado. São mais de 42 cores para você. E tem muita variedade. Inclusive, a gente não passa preço, porque cada caso é um caso. Mas você pode dar uma ligadinha, um representante vai até você. Exatamente. Você liga para o 2929922. Nós vamos ter muito prazer em marcar uma visita na sua residência, no seu comércio. O nosso vendedor tira as medidas no local. Sem compromisso. Faz um orçamento sem compromisso, isso é muito importante. E você tem a opção de aproveitar a nossa promoção da UD. Você liga para nós, aproveita a nossa promoção e tem o melhor todo do mercado na sua casa, no seu comércio. Olha, venha até aqui, venha visitar o estande da Todos os Dias na UD, que realmente está muito legal. Os espectadores do Shopping Tour estão convidados a nos visitar aqui na UD. E a promoção é válida para todas as lojas, inclusive aqui no estande da UD. Estão esperando por você. Vou passar um telefone para você saber qual a loja mais pertinho da Todos os Dias. É o 2929922. Ligue para nós. Nós vamos atender com muito carinho. E também nos visite aqui na UD para comprovar os nossos produtos, ver os nossos produtos ao vivo. Para você ter um produto campeão em nota 10 aí dentro da sua casa. Muito obrigado a você.